Fala seus... Fala seus dogeitos. Aqui estamos com mais um vídeo de My... Sim... Que bom vocês. E o que é isso? Já apareceu aqui. Ó, ó, ó. Consegui a Pum Pum aqui. E o... Com esse aqui, ó. Esse mamutinho. O que é isso? É muito caro, assim. Pra comprar. O que é isso? E o que é isso? Todos. Colocar o Cibop. Já sei onde é. E o Loco. Tem uma nova ilha que eu já vi, eu já tenho dois monstros. Vamos ver como tá saindo. Aqui, ó. Não tem nada. Ó, vamos ver as decorações. E aqui, ó. Agora tem que comprar o panguin. O panguin raro. E aqui nem tem panguin. Só pincar. Aqui. Nossa. Nunca vi o panguin raro. tem que ser ok Eu explico que é um pedido o cara ou o cara Eu não vou cortar Eu não vou tirar Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Então... Isso é um parou. Vai Que isso? Que tamanho é que eu? Eu? Como é que eu próprio? Meu maior misto Da época Ela é branca Tipo, o caneta branca Deixa eu colocar aqui Tá Quem não viu Contigo Será é brother Bom, vou andar uma passada na nova ilha Que eu já tenho dois monstros Natalia etélica Olha aqui meus monstros Vamos aqui no santuário mágico Puxa, não me lembro Tem quem sabe Ah, me lembro Tá, eu só consegui isso Promo Tem um carrilongue aqui Tchau 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 Nossa, é muito caro. Nossa, eu queria comprar ele. Não tenho ela, eu ouro. Não tenho nada. Não. Não, não tenho nada. Isso, por exemplo, não tem nada. O que é? O que é? O que é? Nada de bom Não diamante Não diamante Decaixa Eu já comprei alguns Para fazer Sobre tampões Aqui Então Um dono Sobre quatro Três Sobre dos galinhas Rales Quatro Espadas Dois 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 O cara passa. Não vai vomitar nenhum. Eu tinha ele. Eu achei... Ah não, não tinha não. Uau, 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 uau. Eu tô faltando? Não. Se eu tivesse pio flau, ia dar pra fazer. Mas não tem. Planta e... Então pra... Planta. Bande não. Pio flau. Pio flau. Pio flau. Planta. Pedra. Não. É de nada. Aí ela tá aqui. Olha a Rafa. Tá vai. Tá. Então. Antes. Pente. Pente. o o o o o